Música Um dos ritmos mais consagrados do mundo não ficou de fora do 28º Inverno Cultural, o EBSJ. A banda de blues Aldergang encerrou o sexto dia de festival com o show do CD Blues for the Blues. Legal demais o festival está trazendo estilos diferentes, ontem foi samba, hoje blues. Inverno Cultural sempre trazendo oportunidade para todas as pessoas, curtir um pouco da cultura do nosso país. Vim por indicação de Amigos de Deus, não conhecia a banda, mas assim, está espetacular. Música Para a gente é um prazer, né? Porque a gente escolheu o blues, que é essa música que a gente ama, né? É uma música, assim, que muitas pessoas não têm oportunidade de conhecer, mas quando as pessoas conhecem e têm oportunidade de descontar direto com o blues, a rejeição é muito pequena. Já tinha vindo aqui diversas vezes, mas é a primeira vez que a gente vem aqui para tocar. Para mim é uma honra, é muito legal. E tocar blues, para a gente é sempre muito divertido. Se a gente está tocando, para quem a gente gosta, é mais legal ainda. Se a gente está tocando, para quem a gente gosta. Se a gente está tocando, para quem a gente gosta. Se a gente está tocando, para quem a gente gosta. Obrigado.